Boa noite, senhor presidente, colegas aqui presentes, boa noite a todos que estão nos assistindo através da nossa página no Facebook. Hoje estou aqui para agradecer a Deus, né, por estarmos aqui todos com saúde, firmes e fortes para poder darmos continuidade aos trabalhos nessa casa. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, estão sempre na citoria, quero dizer a todos que estarei sempre aqui firme e forte para cumprir o meu compromisso de legisladora e quero dizer também a todos vocês que estou aqui para defendê-los, defender o direito de todos, pois costumava dizer na minha campanha que nenhum direito a menos. Quero aqui reafirmar o meu compromisso que estarei aqui sempre buscando melhorias para o nosso povo macajunense. Hoje é só agradecimento mesmo e gratidão a Deus. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.